E se você veste do 44 ao 54, é claro que o lugar é aqui, não é? Com certeza. E a loja tá com muita coisa linda agora. Tem coisas lindas, a gente nem imagina assim que pode, tamanho grande, ter tanta coisa bonita. Pois é, não é? Mas isso é um pioneirismo de vocês, não é? Graças a Deus, é verdade. Porque vocês conseguiram trazer essa moda mais descolada, a moda que todo mundo tá usando aqui pra Uber, não é? Olha só a graça desse vestido. Uma graça essa estampa. Olha que linda. Linda, linda. É um tecido de algodão, tu viu? Não, ele tá lindo. Dá pra usar cinturadinho, porque tem cintura. E pode, olha que graça. Uma graça. Eu amei esse vestido. Não, e a combinação de cores. Linda. Essa moda é estampa aqui, olha que bacana. Tem o curto e tem o comprido. Tá linda. Bota pra dentro, essa etiqueta que é muito grande. Olha que lindo. Ó. Tem esse detalhe aqui. A manga é um pouco... Mais soltinha. Mais soltinha. E aqui também, pode usar com cinto ou sem cinto. E aqui, a versão longa. Ai, que lindo. E não é bem o cachecar, né? Olha que lindo. Esse vestido do corpo fica lindo. Tá lindo mesmo. E bem vazio. Ele aqui ajusta um pouquinho abaixo do seio. Olha, ele tem zinho. Sempre é fácil. Exatamente. Fácil de vestir. Essa estampa eu achei uma graça. Tá linda mesmo. Olha que linda. Aqui ele tem um bordadinho bem sutil. É uma aplicação. Uma beijadinha, né? A gente contou com essa calça aqui que eu acho show. Olha que lindo que fica. Uma proposta assim bem já... Bem, bem verão, né? Aqui tem a mesma estampa no vestido. Essa estampa tá maravilhosa. E olha que tem pote maravilhoso. Lindo. E a manguinha também que todas querem soltinha o braço. Primeiro que não tá bronzeada ainda, né? Também. Claro. Então, essa roupa aqui, Karen, é linda. Olha o que é a saia. Ai, que linda essa saia. Ele parece uma aquarela, né? Exatamente. Uma aquarelada. Que lindo. E aqui, olha a blusinha que dá pra fazer o conjunto aqui. Lindo, né? Isso aqui fica chiqueira. E o bacana, assim, ó, é que tu bota qualquer uma dessas coisas de sapato. Fica chique. Imagina, que lindo. Chique, chique. Essa estampa também é outra que eu acho. Esse conjunto, eu achei ele muito lindo. Eu peguei um pra mim, né? Porque eu achei lindo. Ah, eu tinha certeza. Olha que linda essa saia. São peças separadas, mas dá pra usar de conjunto. Exatamente. A blusa, gente, ela é um tecido bem mais molinho. Do que a saia. Só que a mesma estampa, e a saia é mais encorpada. Que eu gostei, gente. Eu adorei isso. Essa manguinha. Eu adoro o babadinho. Eu achei muito chique. Que esse conjunto. Isso aqui fica lindo. Fica um vestido, se tu usar o conjunto, e pode usar com várias cores, eu não usa, né? É a tua cara. Adorei essa. Eu não sou de roupa colorida, mas esse aí eu gostei. Aqui é o vestido, na mesma versão, na mesma estampa, só que ele é mais grossinho também. Com aquele babadinho. A textura da saia, e com esse babadinho que eu acho que pra quem tem coxa grossa, fica ótimo. É verdade. Ai, adorei essa estampa. Essa estampa é maravilhosa. E também é um outro. Ai, amei esse conjunto. Olha só, essa saia é show. É preguiada. Que saia linda. Essa saia linda. Gente, olhem que é esse conjunto. Isso aí, tudo de uma chance, né, Lévia? Isso aqui. Não acha, Carlinhos? Olhem que é isso aqui. E depois nós temos a blusa bem nesse marinho aqui. Eu adorei isso aqui. Que dá pra fazer a composição, fazer vários conjuntos. Ai, mas eu tô adorando essa coisa do conjunto igual. Ai, eu também acho bonita. Adorei. Né? E se você gostou também, dá uma chegadinha aqui na Uber, porque além dessas peças, tem muito mais, né? Essa amostrinha. Essa amostrinha, né? E a Uber fica na 24 de outubro do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora.